E aí galerinha, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu estou com esse ar condicionado aqui ó Inverton da LG Aqui ó LG 9BTU 9000 né Eu vou ensinar vocês Onde fica o filtro de limpeza E como tirar e limpar Beleza? Esses aqui já é diferente do outro O outro, mais antiguinho A pessoa tem que abrir isso aqui antes Esse aqui não abre Você pode ver que é todo lacradozinho Brindado Ele não abre Tem um ledzinho aqui ó É tudo brindadozinho Você pode colocar aqui de lado É tudo brindadozinho, tá vendo? Tanto desse lado como desse Pra gente localizar esse filtro A pessoa vai em cima Na parte de cima que ele tem um filtro Aliás, não é nem filtro, é só uma peneira mesmo Que Tem proteção Que ele Junta a poeira E pra tirar É super fácil Ele é todo encaixadozinho Vocês puxam Pegam ele e puxam aqui Ó Puxa 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 pra cá Como é que ele é? Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem um encaixinho Tem uns dentinho aqui Ó Aqui ó Esses dentinho aqui Ó Os dentinho aí Ó Tem esse dente Esse aqui E esse E aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Esse dente Tem um aqui Nesses Nesses Furos aqui Tá vendo? Ó E aqui É os encaixos Tá vendo? Olha aí Pra limpar pessoal Esse meu aqui Eu limpei ele Ontem Mas pra limpar É fácil demais Eu pego Uma vassourinha limpa E passo em cima dele Pra limpar Vou Passar aqui Só pra dizer a vocês Como é que faz Beleza? Aqui pessoal Peneirinha Aqui eu venho com a vassourinha E fica fazendo só isso aqui Ó Pra tirar a sujeira de cima Viro Dos dois lados Limpe de novo Se você tiver um compressor Em sua casa Você pode Assoplar ele também Beleza? Agora vamos colocar no lugar lá Manda que eu sou chegando Tá limpinha Olha Filézinho Agora é só chegar E colocar no lugar Aí essa parte É onde tem uns dentinhos Pessoal Tem isso aqui Ó Olha onde tem Esses dentinhos É virado pra ali Beleza? É só encaixar aqui Eles ali dentro Ó Dá um zoom aqui Pra mostrar pra vocês Ó É nascava lá Ó Eles encaixam os dentinhos lá É Encaixam lá Ó Vocês vêm aqui E façam pra baixo Ó Pra façam pra baixo Aqui ó Ó Tá vendo? Ó Encaixou tudo Filézinho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Limpo de novo Não tem dificuldade nenhuma Pessoal Fácil fácil de limpar Beleza? Aqui pessoal Em dez em dez dias Vocês tem que dar essa limpezinha No filtro Pra não tá sujando É Seu ar condicionado Porque vai acumulando Poeira dentro E conforme vai acumulando Poeira dentro É Ele vai Sujando muito dentro Aí você tem que fazer A manutenção Fazer a limpeza geral Beleza? Beleza? Espero que vocês tenham gostado Aí dessa dica aí Se puder ir me ajudar Aí se inscrever no canal E seu joinha A gente tá agradecendo Pra cada dia a gente tá Postando mais dica aí Beleza galera? Valeu E tudo de bom pra vocês Valeu galera